Você quer saber como jogar de Aurora? Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar as melhores runas, as melhores builds, os counters e uma gameplay explicativa insana com essa nova campeã. E começando pelas runas, essa daqui é a página que a gente vai estar utilizando. Pessoal, a campeã saiu faz pouco tempo, então ainda vai aparecer outras páginas de runa, só que essa daqui é uma página bem completa que vai ajudar a campeã a causar um dano bem legal. Vai ter um sustain de mana ali que vai ser importante também, e além disso você vai ter a celeridade pra conseguir abusar ainda mais da velocidade de movimento dela. E já deixa aí nos comentários outros campeões que vocês querem estar vendo nessa série, e é claro, se estiver gostando, deixa seu gostei e se inscreva no canal porque isso me ajuda muito. Valeu demais, pessoal! Na build da Aurora, a gente vai estar indo de Liandre, Rilai e Zonias. Esses são três itens excelentes pra campeã, você vai conseguir causar muito dano, vai conseguir ter ali uma lentidão muito forte nos seus inimigos e também uma defesa bem legal com a Zonias. Então, além de você causar dano, você ainda vai ter itens ali que vão te ajudar a se manter vivo por mais tempo. E agora, vamos pros counters. Pessoal, é muito importante dizer que o campeão acabou de sair, então ainda não tá definido quem countera e por quem ela é counterada. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, nesses primeiros dias, quais são os campeões que ela mais teve vitória e quais são os campeões que ela mais teve derrotas. Então, atualmente, os campeões que a Aurora mais venceu foram Jace, Nico e Ziggs, e essas seriam as matchups boas. Já nas matchups ruins, ou seja, os campeões que ela mais perdeu, nós temos Vel'Koz, Echo e Fizz. Já dá pra você ter uma base de como ela tá se saindo nessas matchups. E antes da gameplay começar, eu vou explicar bem rapidamente as habilidades da Aurora. Começando pela passiva dela, uma passiva que tem bastante coisa, mas é bem simples. Basicamente, quando a Aurora der três ataques no seu inimigo, seja auto-ataque, seja com habilidades, ela vai causar um dano extra e também vai invocar um coelhinho que vai conceder ela um pouco de velocidade de movimento e fazer com que ela se cure um pouquinho. Então, a gente vai encaixar três hits aqui, vai causar um dano mágico e a gente pega aqui o nosso coelho. Se a gente dá mais três hits, a gente consegue aqui invocar outro coelho e a gente vai ganhando move speed. É legal avisar que conforme mais coelhos você tem, mais move speed você vai ganhando. Então, uma habilidade que te ajuda a ter um pouco mais de move speed, sustém e causar um dano no seu adversário. O Q da Aurora é uma habilidade que tem duas ativações. A primeira, você simplesmente vai disparar aqui um raiozinho em linha reta que vai tentar acertar algum alvo. Se você acertar algum alvo, a habilidade vai ficar disponível para que você puxe ela novamente. Então, você consegue causar dano na ida e na volta. Vocês viram que eu dei um Qzão, causei um pouco de dano, aí passa um tempinho, né? Ou simplesmente na hora que eu quiser, eu puxo e a gente consegue causar um dano na volta também. É importante dizer que a segunda puxada causa dano baseado na vida perdida. Então, geralmente você quer dar o seu Qzão, causar um pouquinho de dano aqui, e aí depois apertar o seu Q de novo para que você cause mais dano nessa puxada. O W da Aurora é bem simples, é um pulinho que ela vai dar e depois desse pulinho ela fica invisível por um tempo. Então, você consegue usar esse pulo para atravessar algumas paredes e ganha um pouco de invisibilidade também. É importante falar para vocês que quando você participa de alguma eliminação, né? Que você consegue eliminar algum alvo, essa habilidade ela restitui o tempo de recarga. Então, você consegue utilizar ela de novo. Uma habilidade que vai te dar mobilidade e também invisibilidade. O E faz com que a campeã dispare aqui uma rajada e dê um pulinho para trás, e esse E dela causa dano em área, né? Então, você consegue causar um dano em área bem legal e também dar esse pequeno pulinho para trás. Além disso, a habilidade também causa lentidão nos alvos. Então, dano em área, lentidão e um pequeno pulo. Você consegue pular algumas paredes. Não é todas que você consegue pular, por exemplo, essa daqui que é um pouquinho mais grossa eu já não consigo pular, mas algumas paredes mais finas você pode utilizar essa habilidade para conseguir passar por elas. O Ultimate da Aurora é a habilidade mais insana da campeã, na minha opinião. E, basicamente, você vai dar um pulo e, quando você cair naquele pulo, você vai criar uma área que vai causar dano em campeões que estiverem ali e aplicar lentidão. Então, essa é a primeira parte. A gente pula, causa um dano aqui e aplica lentidão na galera. É importante dizer que, quando você clica para utilizar a habilidade, você fica incontrolável. Isso significa que você consegue sair de alguns controles de grupo. Além disso, quando você cria essa área, você consegue chegar nas extremidades para se teleportar de um lado para o outro. Então, vocês viram que eu criei, vim para uma parede, me teleportei, fui para outra parede e me teleportei. Então, você consegue utilizar essas paredes para ter mais mobilidade. Além disso, os campeões que estiverem aqui dentro é bem parecido com a Ult da Camille. Eles não conseguem sair. Então, eles ficam presos e, se eles tentam sair, eles tomam lentidão e são reposicionados no centro da habilidade. Você viu que deu uma puxadinha ali no boneco? É basicamente assim que funciona. E vamos agora para a nossa parte de gameplay explicativa aqui do nosso videozão de como jogar de Aurora. Pessoal, a gente está aqui com a nossa Aurora contra um Wave e uma coisa bem legal da Aurora é que ela tem um Clear Wave bem interessante. Nesses níveis iniciais, você sempre vai tentar dar o Q no seu adversário ao mesmo tempo que você acerta a Wave, porque assim você já garante um pouco de pressão e também consegue pokear ele. Uma dica legal que eu já dou para vocês aqui é que o Q dela é bem semelhante ao da Ari no quesito da volta. Quando você joga o Q da Ari, ele volta, você consegue se reposicionar ali para meio que o Q voltar da maneira que você quer. E isso também funciona com a Aurora. Você joga o seu Q e você se posiciona e depois aperta o Q de novo para puxar ele ali e você consegue reposicionar ele para o lado que você quer baseado onde o seu boneco está. A gente já conseguiu causar um pouquinho de dano aqui no Huey, acabei até mesmo tomando um gank do Jarvan e perdendo meu flash. Mas olha que interessante pessoal, olha como a Aurora é uma campinha que tem potencial para causar dano, principalmente quando ela aplica a passiva dela. Vocês vão ver durante a gameplay várias vezes esse combinho que eu dei no Huey agora que é dar um W, auto-ataque, Q, E, esperar um pouquinho, tentar causar mais auto-ataques e depois puxar o Q novamente. É um combo bem simples, mas que já tira uma quantidade de vida bem legal do seu adversário. A gente conseguiu aqui acabar pegando eliminação no Huey junto do Lee Sin e olha o combinho que eu falei para vocês de novo. Q, E e puxa o Q de novo. Q, E, puxa o Q de novo. Geralmente você sempre vai fazer isso pelo menos jogando essas três skills já para causar um dano legal no seu adversário e também ao mesmo tempo se você acabar acertando os minions você vai conseguir puxar o Wave. Uma coisa muito importante que eu percebi jogando de Aurora é que a passiva dela é muito legal. Então vai ter várias situações que você vai estar sendo perseguido mas só de você ter a sua passiva ali você pode acabar saindo vivo, beleza? A equipe adversária estava forçando um Drake como eu tinha ultimate eu tentei cobrar aqui eles e realmente consegui cobrar só que infelizmente a Kaisa tinha barreira e o Huey tinha flash então pela Kaisa ter barreira ela demorou um pouquinho a mais para morrer do que deveria e com o flash do Huey eles conseguiram me cobrar. Mas na sequência meu time chegou, cobrou os caras e a gente conseguiu pegar aquele Drake que eles estavam fazendo. Outra coisa muito importante a partir do seu nível 6 você tem que dar muito valor para o seu ultimate, tá pessoal? O ultimate da Aurora é um ultimate extremamente forte então sempre que você tiver o seu ultimate você tem uma capacidade muito grande de fazer plays no mapa não só no dragão como eu fiz naquela jogada mas também para setar ganks na sua lane para você dar um roaming e tentar matar alguém ou simplesmente para você tentar eliminar o seu adversário ali no 1 contra 1 de novo vou fazer aquele combo que eu falei para vocês W, Q, E e depois você aperta o seu Q novamente vou fazer isso de novo e fazendo esse combo duas vezes mesmo com o Huey gastando as poções olha o tanto de vida que ele já perdeu e a partir do momento que ele já está miado fica um pouco mais fácil da gente ir para cima e tentar comprar uma troca um pouquinho mais longa até o final de novo utilizando esse combo a gente pega eliminação então foram três combos desse que eu dei no Huey e ele acabou sendo eliminado e agora que a gente tem pressão a gente pode ajudar nosso time a fazer as larvas sempre lembra que quando você tem seu ultimate você tem uma capacidade grande de criar jogadas no mapa então agora que eu tenho ultimate eu já saí ali do mid depois de pegar pressão e estou pronto aqui para ajudar meu time a Aurora tem um Clear Wave muito bom utilizando o Q e o E dela e outra coisa bem legal é que você pode tentar surpreender os seus adversários fazendo isso que eu fiz fica ali numa posição onde ele não tem visão chega invisível, né utilizando o seu W ali para ganhar a invisibilidade para dar aquele pulinho e já chega gastando o seu ultimate para tentar pegar a kill quando você utiliza seu ultimate ou quando você consegue eliminar alguém o seu W reseta então uma coisa que eu percebi bastante principalmente aqui nesse mid game a gente primeiro no mid game vai um pouco mais para a side não necessariamente para jogar aquele um contra um mas sim para garantir pressão e tendo a pressão a gente junta com o time para tentar ter ângulos aqui de teamfight utilizando o nosso ultimate nesse caso a gente pegou a pressão bot juntou para fazer o dragão e agora que a gente vai fazer o dragão eu vou dar um exemplo bem legal para vocês de como o ultimate dela geralmente quer ser usado você quer geralmente iniciar entre aspas uma luta com o seu ultimate mas sempre para focar um alvo e explodir esse alvo porque se você foca um alvo e explode esse alvo você reseta o seu W e aí você ganha mais mobilidade para perseguir e eliminar outros alvos ou para simplesmente recuar e sair correndo, beleza? olha o que acabou rolando na teamfight que eu iniciei é claro que geralmente você não quer ser o engage primário, né? você é um bom follow-up mas mesmo que seja necessário às vezes vai ser necessário se você conseguir estiver bem posicionado ali chegar invisível você já dá um ultimate que vai causar uma lentidão e um dano em área muito grande nos seus inimigos mas é muito importante que você sempre tente focar para eliminar alguém porque uma coisa que eu senti da Aurora é que quando ela gasta o ultimate para cima do time inimigo os inimigos todos tendem a virar nela com muito controle de grupo e muito dano então é importante que você elimine alguém rápido para primeiro caso você morra pelo menos você já eliminou alguém e segundo mesmo que você consiga eliminar alguém quando o seu W reseta você tem mais chance de sair vivo porque você vai ter uma skill ali que vai te dar invisibilidade e um pouco mais de mobilidade, beleza? de novo a gente tentou forçar outra play já que eu tinha ult, né? a gente conseguiu ali acabar eliminando o Jarvan que acabou perdendo o flash dele também na sequência da jogada a gente tendo vantagem numérica a gente tentou forçar um pouquinho a play aqui no bot eu continuo fazendo aquele combo que eu ensinei para vocês para a gente causar bastante dano no Hui o Lee Sin conseguiu pegar a Serafine e aqui é uma dica ótima para você eu avisei para vocês que durante alguns pontos das suas gameplays você vai acabar sendo perseguido é necessário, pessoal, que você tenha muita calma porque as habilidades dela são skill shots e se você acertar você vai pegar muito movement speed por conta da sua passiva e também vai dar muita lentidão por conta da Relay então ela é uma ótima campeã para esse kite back se você não se desesperar e jogar bem na calma utilizando o seu Q utilizando o seu E conseguindo ganhar velocidade de movimento e mantendo a distância do seu adversário você pode até mesmo utilizar seu W para jogar de maneira um pouco mais agressiva que foi o que aconteceu o Aatrox estava vendo em mim eu estava recuando eu estava recuando até que eu percebi uma oportunidade de entrar um pouco mais na backline com o meu W e eliminei a Kai'Sa e também na sequência da jogada peguei outro campeão que era um pouco mais frágil e o Aatrox acabou ficando por último a partir de agora o jogo vai acabar ficando um pouco mais difícil meu time deu essa vacilada aqui até então o jogo estava extremamente controlado eu estava muito forte a gente estava muito forte fizemos 3 Drake já só que depois desse pick-off aqui no mid morreram 3 jogadores e a equipe inimiga acabou decidindo iniciar o Baron né então tanto eu quanto o Lissin vamos tentar chegar aqui para tentar parar um pouco esse ímpeto dos caras e é sempre naquela questão que eu falei para vocês sempre tentando dar esse kitezinho vai causando dano vai recuando e enxergou a possibilidade de eliminar algum alvo você tenta eliminar esse alvo rapidamente que foi o que eu fiz matei o Wei já ganhei invisibilidade fiquei invisível e tentei aqui ir caetando os inimigos por muito pouco eu não matei todo mundo aqui deixei todo mundo muito miado se a ult do EZ pega aqui provavelmente ele conseguiria matar uns 3 então de novo mostrando a força da campeã é uma campeã que é muito boa nesse tipo de situação que ela está sendo perseguida porque ela causa muito dano ela causa lentidão também e ganha muita velocidade de movimento uma dica importante que eu vou dar aqui para vocês pessoal é que a Banshee provavelmente vai ser um item legal para ela então jogos que tem inimigos AP forte eu já recomendo que você compre ali pelo menos aquela primeira partezinha da Banshee porque tendo essa primeira parte da Banshee você fica muito mais confiante para fazer essa jogada de entrar com o seu ultimate e aí você consegue entrar causar um pouco mais de dano e mesmo que eles virem em você você consegue ali tancar pelo menos um controle de grupo para ir na sequência da jogada se precisar usar seus ônions e tudo mais beleza? novamente estourou uma fight a gente conseguiu pegar algumas kills os adversários pegaram outras kills eu acabei tomando aqui um Qzão do Atrox que vai decretar minha morte joguei um pouco mal e por conta disso a gente acabou ficando pior na fight na sequência meu ele sim acabou morrendo e como o barão estava vivo a equipe inimiga vai tentar de novo fazer o barão nesse tipo de situação eu tenho duas escolhas de Aurora pelo que eu percebi eu posso simplesmente ficar tentando jogar no range gastando minhas skills e meando os caras ou eu posso realmente tentar entrar e causar um dano em área maior ali no meio de todo mundo e olha o dano que eu dei em todo mundo rapaziada praticamente sozinho eu quase matei o time inimigo todo faltou um pouco de follow up de dano o Pantheon tentou me ajudar ali mas não conseguiu fazer tanta coisa e o EZ também não conseguiu encaixar tanto dano então a Aurora é uma campinha que ela está com potencial de dano insano se você encaixar um bom ultimate numa fight a chance de você conseguir ganhar aquela fight é muito boa se você tiver com o seu time perto nesse jogo eu estou tendo que muito apagar incêndio tipo meu time morreu e eu tenho que meio que me virar a gente tomou pick off no mid eu tive que me virar no baron a gente morreu depois na fight eu tive que me virar no baron a gente pegou o Drake agora está morrendo na jungle eu vou ter que me virar contra todo mundo para defender solo a base então geralmente quando você vai iniciar uma fight de Aurora é claro que você vai querer que seu time esteja perto até porque você é um carry do time e se você está se propondo a iniciar uma luta você está se expondo mais e se os inimigos virarem você você vai acabar morrendo só que claro se você tiver follow up de dano itens defensivos e até mesmo spell você pode fazer esse papel também de tentar iniciar uma fight utilizando o seu ult ali em vários jogadores a equipe adversária agora com o baron vai puxar para tentar finalizar eu ainda vou conseguir encaixar muito dano em todo mundo mas não vai ser o suficiente para a gente poder segurar aqui enfim a base mas no geral eu acho que deu para mostrar muito bem para vocês como ela tem uma lane phase sólida como ela tem combos ali que conseguem encaixar muito dano nos seus inimigos como o ultimate dela é uma habilidade que tem um valor imenso tanto para causar dano tanto para iniciar lutas quanto para realmente ter uma lentidão ali um controle de grupo e prender adversários e o W dela é muito importante também pessoal nas fights sempre fica fica ligado para você ir conseguindo participar das eliminações e ir utilizando o seu W assim que ele for resetando a partir do momento que você fecha a sua liandre eu já senti que seu dano é muito alto e quando você fecha a sua relay o seu controle fica muito maior é muito mais difícil pegar a aurora quando ela tem a relay e o item defensivo para ela é necessário seja a zonias ou seja a banshee você vai ter que fazer porque realmente faz uma falta e se você gostou já deixa seu gostei se inscreve no canal e comenta aqui outro campeão que vocês querem estar vendo que com certeza vai estar virando vídeo e comenta o que vocês acharam aqui da aurora tamo junto e um salve especial para os membros que ajudam demais esse canal para os bandindins Elifas Salles Maxwell Eder Christian Alex Bonetti Vitão Matheus Moreira Challenger Replays Wadlas Lima Iago Henrique e On Tempo para os monges Ferraz e Luiz Valenciano e para os mágicos Henrique Rojas Ramon e Fernando Storch obrigadão vocês me ajudam demais pessoal e vira membro vocês também seus bandindins E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura